Calma, não chore mais, tem providência de Deus chegando no meu tempo, diz o Senhor dos Exércitos A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a tua vida Nesse dia de hoje, tua casa, tua família, teu ministério Santo é o nome do Senhor, você que ainda não é inscrito, de convida a se inscrever A também deixar seu like é muito importante A nos ajudar nesse canal evangélico, meus irmãos Cada dia mais, ele vem a crescer e o nome de Jesus ser exaltado e glorificado Deus colocou uma palavra muito forte no nosso coração Estávamos orando na madrugada e tivemos uma visão de Deus Nós vimos uma muralha sendo destruída, aleluia Uma muralha, um gigante sendo destruído e Jesus vindo com a vitória para te entregar Estes gigantes estão caindo por terra, diz o Senhor dos Exércitos E a referência bíblica é quando Deus usa Isaías poderosamente Não temas porque eu sou contigo Eu te escolhi, eu te chamei Estou falando com pessoas aqui que estão passando por problemas espirituais Problemas financeiros Eu sei, a bênção espiritual está chegando aí A bênção espiritual está chegando aí Ei, esses gigantes estão caindo por terra, diz o Senhor Calma o teu coração, espera mais um pouco A providência está chegando, diz o Senhor Ele é calaxonoromanaramanahá Santo é o nome do Senhor, santo é o nome dele Ele é grande, Ele vive, Ele reina meus irmãos Ele é Deus Temos que tomar posse desta palavra revelada Uma palavra muito forte que Deus falou no nosso coração neste momento Aleluia, vem do trabalho e Deus falava muito forte Eu vou quebrar jugos Eu vou despedaçar, aleluia O inimigo ao teu favor Ao teu encontro Ao teu encontro as coisas vão começar a acontecer As coisas vão vir a teu favor Deus falava no meu coração muito forte Esta palavra profética para liberar sobre essa nação brasileira Sobre a tua vida aí E você que está me escutando hoje aqui Isso, preste atenção Ei, Deus vai colocar por terra todos os gigantes Sabe essa muralha que impede a tua vitória? Ela está sendo derrubada, diz o Senhor dos Exércitos É mais um pouco de tempo É mais um momento É só um pocozinho de tempo E o que há de vir, virá e não tardará Eu vim profetizar sobre a tua vida hoje, meu irmão, minha irmã Não posso fugir das minhas raízes proféticas A qual Deus nos chamou E Deus está mandando dizer aqui Calma o teu coração Tem providência de Deus chegando aí pra tua vida Esse inimigo, essa pessoa Esse ministério Algumas pessoas querem te trancar Estão querendo trancar teu nome Deus quer sopar teu nome Tem gente te trancando Tem gente que não quer que você pregue Não quer que você louve Não quer que você faça a obra Mas Deus está dizendo É um inimigo, é um gigante É um principado É uma potestade Mas eu estou fazendo cair por terra Eu estou destruindo Eu estou aniquilando Eu estou interrompendo A ação desse inimigo Porque eu soco a tua vida Eu soco o teu ministério Eu soco a tua família Eu sinto Eu vejo as tuas orações Eu vejo o teu clamor na madrugada Eu vejo a tua busca constante Na minha presença Eu vejo, aleluia O teu voluntarismo Eu vejo o teu coração Aleluia Desejoso, amparoso Pra orar Pra fazer um pouco mais Na minha vontade Um pouco mais na minha obra Eu vejo o teu esforço Diz o Senhor dos Exércitos Esse gigante está caindo Ele não vai ser pra te matar Não vai te destruir Santa é o nome do Senhor Calma o teu coração Diz o Senhor Acalmai-vos Diz o Senhor Levanta a tua mão direita Assim pro céu Que eu quero profetizar Sobre a tua vida Calma o teu coração Calma o teu coração Diz o Senhor Tem providência Chegando no meu tempo Santo é o nome do Senhor Tem providência Chegando aí Vai contando os dias Vai contando as semanas Vai contando os meses Você vai dar testemunho aí Do que Deus está fazendo Do que Deus vai realizar Dentro da tua casa Lá no teu emprego Lá na tua igreja Lá na tua rua Lá onde você mora Deus vai fazer com que você Dê testemunho Do que vai acontecer Gigantes sendo destruídos Inimigos sendo derrotados E Deus mostrando Que é Ele na tua vida Quero orar por você E pedir que a mão do Senhor Venha te sustentar, meu irmão E que o Senhor continue Estentando, meu irmão E minha irmã Que está me escutando aqui Pai, se deixar Muito obrigado, meu Deus Por esta palavra profética Eu oro agora por pessoas Meu Deus Que ouvirão e verão Esta mensagem, Senhor Uma mensagem revelada Uma mensagem profética Para esta nação brasileira, Senhor Que o Senhor possa Alcançar vidas Alcançar ministérios Alcançar famílias Alcançar pessoas Que estão paradas Desviadas na fé Meu Deus Que esta palavra Vim de encontro, meu Deus A pessoas A pequenos Anônimos A grandes e pequenos A pastores e auxiliares Que o Senhor possa Meu Deus Tocar Do Iapoque Ao Chuí Desta nação brasileira Pessoas Vidas Venham ser Meu Deus Neutralizados Destruídos Todos os inimigos Todos os gigantes Que se levantam Contra a vida Do teu filho E da tua filha E que o teu nome Jesus Venha ser Exaltado E glorificado Para a honra E glória De Deus Pai Que Deus Abençoe a tua vida Meu irmão E fique com Essa palavra Profética Receba Essa palavra Profética Para tua vida Em nome De Jesus Amém Para tua vida Obrigado.